Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma transmissão da TV Assembleia. Deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da mesa, acabou de abrir a reunião ordinária desta tarde de terça-feira, a 19ª reunião ordinária do plenário. Neste momento, o deputado Guilherme da Cunha, remotamente, faz a leitura da ata da reunião anterior. Hoje nós temos 15 requerimentos na pauta de votações e também um veto do governador esperando a análise dos deputados. Vamos acompanhar o deputado Guilherme da Cunha fazendo a leitura da ata de forma remota. Leitura da ata da 18ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 18 de março de 2021, sob a presidência do deputado doutor Jean Freire. Às 14 horas e 13 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes, doutor Jean Freire, Alain Carlos da Segura Júnior, Carlos Henrique, Arlen Santiago, a deputada Ana Paula Siqueira, o deputado André Quintão, a deputada Andréa de Jesus, o deputado Bartô, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Bernardo Mucida, Betão, Betinho, Coelho, Bosco, Braulio Brás, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Célio Sintrocel, a deputada Celise Laviola, os deputados... Só um instante. Os deputados... Leitinho Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro Silva, a deputada Delegada Sheila, os deputados... Delegado Eli Grilo, Dorgal Andrada, Douglas Melo, doutor Paulo, doutor Wilson Batista, Eduardo Bechira, Lismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Gilaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitri, Gustavo Santana e Litarquini, Inácio Franco, a deputada Ione Pinheiro, os deputados... Leite, João Magalhães, a deputada Laura Serrano, o deputado Leandro de Genaro, a deputada Leninha e os deputados do Unido Bolsas, Mário Henrique Caixa, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Ney Lando Pimenta, Noraldino Júnior, Rosvaldo Lopes, professor Irineu, professor Wendel Mesquita, repórter Rafael Martins, Sábio Souza Cruz, Tiago Pote, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. A deputada Leninha, segundo a secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Cadeu Martins Leite, primeiro secretário, lê a correspondência constante nos ofícios nº 670 a 681 de 2021 e suposto a presidência passa a receber proposições e a considerar a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando eles são encaminhados os projetos de lei nº 2.552, 2.554, 2.555 e 2.557 de 2021 e os requerimentos nº 7.540 a 7.544 e 7.546 a 7.550 de 2021. Proferem discursos os deputados Arlen Santiago, Alencar da Silveira Júnior, João Leite e Carlos Pimenta e a deputada Ana Paula Siqueira. Desgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por de sua vez, os requerimentos nº 150, 377, 544 e 720 de 2019, este na forma do substitutivo nº 1, 782 de 2019, na forma do substitutivo nº 1, 819 e 930 de 2019, este na forma do substitutivo nº 1, 4.638, 4.754, 4.809 e 6.799 de 2020 e 7.328 de 2021. A seguir, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 23 às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levante-se à reunião. Muito obrigado, deputado Guilherme Cunha. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, deputado Duarte Bechir. Com a palavra, deputado Servinho Citrocel, para proceder à leitura da correspondência. Presidente, a mensagem é do excelentíssimo governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Mensagem nº 122 e 123 de 2021, encaminhando os convênios que especificam sobre benefícios fiscais relativos ao ICMS, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, com FAS. Esta é a mensagem do governador do Estado, presidente. Muito obrigado, deputado Serviço Citrocel. Nesse momento, nós vamos fazer aqui uma homenagem póstuma, um minuto de silêncio. A presidência, atendendo o pedido do Bloco, sou Minas Gerais, determina seja feito um minuto de silêncio em homenagem póstuma à senhora Neide Pimenta, mãe do deputado Neilando Pimenta, fundadora da Faculdade Alfa Unipac, Teófio Botone. Deixo um legado de trabalho e de dedicação à família e ao próximo. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais se solidariza com a família e amigos deste momento de voto. Por favor, um minuto de silêncio. Legenda Adriana Zanotto Muito obrigado a todos. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Duarte Becher. Deputado Duarte Becher com a palavra, seu microfone está fechado. Seu microfone está fechado, deputado Duarte. Deputado Duarte, seu microfone está fechado. Ok. Ok. Ok, está me ouvindo, presidente? Perfeitamente. Ok. Ok. Senhor presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, senhores e senhoras deputadas que estão, nesse momento, acompanhando os trabalhos pela TV Assembleia. Senhor presidente, eu gostaria, no dia de hoje, de poder falar muito exclusivamente a respeito de como estamos enfrentando a pandemia no estado de Minas Gerais. Eu tenho visto que o governo do estado tem tomado medidas acertadas, como a que anunciou ontem, a reabertura de novos sem leites para atendimento especial em UTI de Covid. Eu tenho notado que a Assembleia Legislativa tem demonstrado, mesmo que não seja tão somente pela abertura da comissão parlamentar de inquérito, mas que os seus deputados, num conjunto total, têm enviado recursos indicados através das emendas e boa parte desses recursos serão para a saúde. É uma notícia também muito importante. Mas quero aqui, presidente, nessas minhas palavras, dizer que a gente enxerga um outro lado na pandemia. É quando você politiza o discurso, quando você leva o discurso e as ações para o campo da política. Eu tenho notado que isso tem dividido colegas, tem dividido a população, e, no final, a politização do tema só vai trazer prejuízo. Quando eu falo a politização, ela tem que ser discutida politicamente, sim, por nós, pelos médicos, governadores, prefeitos, secretários, ministérios, mas ela não pode ser partidarizada. E eu noto que boa parte dos discursos, ela tenta partidarizar um assunto que é tão importante e que me preocupa, e, no dia de hoje, eu quero externar essa minha preocupação e dizer a Vossa Excelência, que, assim como eu, é do interior. Vossa Excelência, que, assim como eu, foi prefeito, é de uma região muito próxima da nossa, o sudoeste e o sul do nosso estado. E nós estamos acompanhando de perto o meu telefone, caro presidente. Ele toca muitas vezes por dia e as pessoas me pedindo para que eu pudesse ajudar a conseguir vaga em UTI para tratamento da Covid. Muitos relatos chegam a mim, as pessoas que estão na iminência de morrer porque não têm o atendimento. Isso tem chegado, dia ou noturnamente, no meu conhecimento, no meu telefone e no nosso gabinete, os pedidos de providências. Mediante essa situação, eu busquei me informar, me inteirar. Primeiro, acompanhei de perto a posse do novo secretário e o secretário, ele diz textualmente, a expectativa de melhora consistente, que depende muito da evolução da vacina, é cerca de dois meses, as palavras do atual secretário. Diz ainda, os problemas dos CTIs é conseguirmos profissionais de saúde. Veja bem que não basta apenas disponibilizarmos os respiradores. Nós não temos profissionais. Os que estão hoje atendendo, muitos deles, senhor presidente, já estão esgotados. O trabalho é de outurno. Não tem folga. Enfermeiras, médicos, os plantonistas. Quer dizer que o nosso problema não está nos respiradores, está nos profissionais. Cansados e faltando profissionais que tenham reconhecimento do trabalho do CTI. Então, diz ainda o secretário, ainda teremos semanas com crescimento de óbitos, a sua declaração. E eu vejo isso acontecer muito próximo de mim, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Pessoas do meu convívio particular, familiar, que estão se despedindo porque foram contaminados e alguns deles não tiveram como ter acesso ao atendimento. Eu queria manifestar a minha experiência para os colegas, deputados, as deputadas e para aqueles e aquelas que estão acompanhando o nosso trabalho. Em um determinado momento do meu tratamento, eu fiquei oito dias hospitalizado, eu tive uma forte tendência de pneumonia e o nosso pulmão chegou a faltar 50%. Eu tive uma convicção que eu não suportaria. Medicado que eu estava num leito de CTI, eu tinha bastante convicção que seria difícil sair da situação que eu me encontrava. Dentro do recurso, dentro do hospital, me sentia cada vez pior e tinha acolhimento. Imagina, vossa excelência, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, uma pessoa que esteja, como eu estive, com prometimento de pulmão, não ter o acesso ao tratamento, não ter o acesso ao CTI. Imagina, vossa excelência, se esse seria o momento de nós partidarizarmos o debate. Eu não quero aqui, porque não sou profissional da saúde, trabalhei no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística por quase 40 anos de dedicação, eu não tenho habilitação para discutir se um tratamento específico evita você ir para o CTI. Eu não tenho. Eu diria por ouvir dizer. Eu afirmaria porque me disseram. Eu poderia falar porque alguma pessoa que seja profissional me disse, mas eu não teria eu capacidade de avaliar se realmente o tratamento precoce evitaria você não ter consequências mais graves. O que nos traz a certeza é de que a vacinação, a vacina, uma vez tomada, você não vai ter piora, você não vai chegar, como eu cheguei, sentindo no CTI uma profunda sensação de que não daria conta de reverter o processo. Isso não vai acontecer. A vacina aplicada, você tomando as duas doses, daquela que é de duas ou uma daquela que é de uma, você terá certeza de que você sairá da situação, dessa circunstância, vivo. Essa é a convicção que a vacina nos oferece. Então, eu vejo que muitas das pessoas que estão de fora tentam perguntar ao deputado Duarte Vechir qual a posição em relação aos tratamentos preventivos. Eu sempre digo e quero aqui, nesse momento, relatar a nossa posição, aí para os colegas e para a opinião pública que também nos assiste. Eu não indico, eu não fiz, porque eu não tenho capacidade técnica de fazê-lo. Eu não vou fazer nenhum encaminhamento médico, não sendo eu profissional e nem tendo capacidade. Mas quero aqui dizer que a situação do nosso Estado é grave. Os casos estão aumentando. Os leitos super hiperlotados. E o que é pior, a resposta que o secretário de Saúde deu ao questionamento e que eu preventivamente liguei ao secretário regional da minha regional, que pertence a Campo Belo, em Divinópolis, e ele confirmou essa informação que o secretário de Saúde nos mostrou. A imprensa pergunta para o secretário, o grande medo da população é em relação à falta de insumos e medicamentos para se fazer a intubação nos CTIs. O Estado tem uma previsão. Há medicamentos suficientes para passar por essa crise? E ele diz, o secretário, a essa resposta. O cenário em relação a insumos é muito crítico. As grandes empresas fornecedoras desse medicamento aumentaram três vezes a capacidade de fornecer. A gente teve crise inicial lá atrás, no início da pandemia, e depois a gente conseguiu sem muita dificuldade. Como agora estamos vivendo um momento em que o Brasil está com muitos caros, as empresas brasileiras que fabricam os insumos estão com grande dificuldade de fornecer esses medicamentos. A Secretaria de Estado formou uma rede solidária associada ao Ministério Público, onde a gente compra medicamentos, centraliza alguns medicamentos para fornecer aqui aos hospitais que não conseguem receber os fornecedores. Essa compra é feita diretamente pelos hospitais. Nós temos uma limitação. Não consegue fornecer para todo mundo de maneira imediata. Mas a gente vai analisando como andam os estoques e cada um e a quantidade de insumos que tem. Então, veja bem, senhoras e senhores. Pode que tenha um médico, pode que tenha o leito respirador e pode faltar insumo. Então, eu acho que agora, nesse momento, nós temos uma alternativa e que não precisa ser médico para poder discuti-la e apontá-la, que é o isolamento social. Eu sei que alguns dos colegas que possam estar participando do debate podem questionar de quem será a responsabilidade e o que fazer com inúmeros mineiros, brasileiros, que não terão o direito de se alimentar empresas fechadas caso o afastamento, o isolamento social se permaneça. Muito bem. Por vez, nós temos que discutir cada uma das alternativas. Não adianta colocar o povo na rua, não adianta liberar tudo e a todos se não tem leito, não tem médico e pode faltar os insumos. Então, eu quero aqui, em nome da região, aqui a minha cidade, que eu moro, pertence em Campo Belo, trazer para todos vocês da região, aos senhores e às senhoras deputadas, a realidade que vive hoje a macro-oeste com sede em Divinópolis, a qual Campo Belo, Aguanil, Cristais, Candeias, Camacho, Oliveira, Santo Antônio do Amparo pertencem. Que são cidades que a gente transita quase que semanalmente, são cidades que a gente tem pela convivência já de mais de 40 anos, um conhecimento muito forte e são cidades que a gente está vendo que alguns poucos casos de não cumprimento do isolamento, mas que a grande maioria tem feito a sua parte. Nós temos que evitar que esse pico que hoje toma conta do nosso Estado e do Brasil, que ele siga em crescente. Nós temos que evitar, porque se não há leite, não há medicamento, não há profissionais, o que será do nosso povo se não nos cuidarmos ou se nós dermos conselhos fora do alcance da nossa capacidade. Eu sou formado em Direito, Sr. Presidente. Eu fui vereador e prefeito, estou na Assembleia no quarto mandato, já vi muitas situações de desespero, mas pandemia, pandemia, isolamento é a primeira vez. E na minha formação de Direito, eu não tive a oportunidade de conhecer a matéria, de poder ter tido ou pelo menos uma aula que fosse de como agir, de como enfrentar, mas hoje, no dia 23 de março de 2020, nos resta uma alternativa que nós não podemos sair dela, não tem como sair dela, que é fazer o isolamento. Há colegas que discutem que a Assembleia poderia, como Vossa Excelência, Presidente, estar aí hoje, nós também estarmos nos gabinetes? Há colegas que defendem que pelo menos os deputados poderiam estar aí com o mínimo de servidores, têm acompanhado essas postagens, essa marcação de presença, mas eu não quero e não posso contrariar a medicina e nem tampouco o presidente da casa, quando diz que, ouvindo aqueles que entendem, ele decidiu com os demais membros da mesa fechar a nossa presença, estarmos trabalhando tão somente de forma remota e eu faço hoje nesse dia 23. Então, não vou questionar a decisão da mesa, ela é consciente, é responsável, mas quero aqui dizer que realmente a gente se sente impotente, presidente, tendo em vista que quantas pessoas estão passando por momentos de muita dificuldade e a gente em casa com o telefone tenta tomar as providências, tenta tomar os encaminhamentos. Eu recebi um telefonema ontem que me causou muita tristeza. Uma pessoa que me ligou de uma cidade próxima à Oliveira, é uma autoridade do município, é vereador, e me pediu, me suplicou que conseguisse um leito de CTI para um parente. Eu não posso pular o limite que é imposto. O limite que nos é imposto são o município, a regional de saúde ou a central de leites em Belo Horizonte. Município, regional de saúde e central de leites em Belo Horizonte é o caminho que não tem como desvencilhar dele. Eu liguei em Campo Belo, já tinham pessoas na UPA, na unidade de pronto-atendimento, esperando vaga para subir para o hospital municipal de Campo Belo, que é a Santa Casa de Misericórdia São Vicente Paulo. Liguei em Divinópolis, da mesma forma, a fila está imensa de outras pessoas que da mesma forma esperavam oportunidade. E chegando em Belo Horizonte não tem mais o que falar, nós não temos vaga. Imagina, Vossa Excelência, o que é ter que dizer para aquela pessoa que infelizmente não tem tratamento que ela necessita. Que aquele parente dela está fadado a perder a vida porque nós não temos como acolher num leito de UTI. Então, presidente, a responsabilidade desse parlamentar ela é de como eu falo muito para os meus colegas, meus pares, eu sou interiorano, eu sou do sul do Estado, de origem muito humilde, trabalhei muito na minha juventude, fiz um pouco de cada coisa na minha infância, vendedor ambulante, engraxate, eu sei o que é uma pessoa estar em dificuldade e não ter a quem recorrer ou a quem recorre e não tem uma posição para dar. Ainda mais em que há uma ameaça da vida, uma vida ameaçada. E quantas vidas nesse momento estão ameaçadas no nosso Estado? Alguns dos prefeitos com quem nós trabalhamos... Deputado, o seu tempo já venceu. Mais de 30 prefeitos. Nós temos conversado e a gente tem dito que se tiverem oportunidade de comprarem a vacina, seja individualmente, através do consórcio, que o façam, que o façam. Que não esperem tão somente a ação do nosso governador, que até aqui tem feito o seu papel, não preocupem tão somente em criticar o nosso presidente, que até aqui também tem feito o seu papel. Então, eu acho que cada um de nós, a própria Assembleia no seu conjunto, os prefeitos, os governadores e o presidente, nós, unidos, poderemos achar alternativas. Deputado Arte, seu tempo... Talvez a mais importante... seu tempo já está vencido. Momentosa agora... Nós temos mais nove oradores. é o isolamento. A gente vê pessoas, muitas delas, no mesmo ônibus, tendo que trabalhar, muitas vezes, em lugares que estão abertos, em supermercados, em hospitais, em oficinas. Ver muitas pessoas dentro desses ônibus, tendo que sair para o trabalho, enfrentando o difícil momento. e eu não quero em momento algum politizar essa informação, levá-la para o campo da esquerda ou para a direita ou para o centrão. O que eu quero é expor aqui hoje a preocupação desse parlamentar com o difícil momento que o Brasil, em especial a nossa Minas Gerais, vive no enfrentamento da Covid e da pandemia. Então, presidente, eu quero agradecer a vossa excelência, aos demais pares e dizer que o distanciamento hoje é a primeira e única alternativa e a vacina continuar. Um abraço, presidente, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, deputado Duarte. Os deputados Eligril e Carlos Pimenta tinham pedido uma parte, só que eles pediam o jogo no final. Aí você dá uma parte e acabou o tempo do orador que tem um assunto de grande importância para ser discutido, ser explanado. Ou seja, o ideal, então, é que esses dois deputados peçam novamente, mas peçam no início, porque aí o deputado que vai estar com o orador a gente pode avisá-lo. Então, quem pediu a parte, provavelmente o assunto é o mesmo, é os deputados Eligril e o deputado Carlos Pimenta. Mas agora a palavra está com o deputado Marquinhos Lemos, se ele achar por bem, ele pode dar esses dois à parte. A palavra é o deputado Marquinhos Lemos. Boa tarde, senhor presidente. Obrigado. Quero só adiantar aqui que os dois colegas deputados, que no final eu vou permitir a parte aos dois colegas. Quero também dar aqui e cumprimentar todos os senhores deputados, senhoras deputadas e todos aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Ontem, 22 de março, celebramos o Dia Mundial da Água e quero chamar a atenção para os dados alarmantes, principalmente nesse momento de pandemia que exige ainda mais o acesso à água e ao saneamento básico para todos. No Brasil, 47%, quase metade da população continua sem acesso ao sistema de esgotamento sanitário. Além disso, mais de 16% do nosso povo, ou seja, 35 milhões de pessoas, não têm acesso à água tratada. Os números são do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento. Em Minas, algumas regiões como o Norte do Estado e o Jequitinhonha são historicamente marcadas pela seca e pela falta de planejamento social que efetivamente melhore o acesso à água. Água potável e também ao saneamento básico. Lembro aqui a situação de rios, de vários rios da nossa região, como o Rio Fanado, o Rio Araçuaí, e o Rio Solidade em Carbonita, lá na minha cidade natal. Outras regiões são marcadas por enchentes e pela contaminação das águas por meio de atividades como a mineração e a poluição de mananciais. Aproveito para reforçar o meu apoio ao movimento Mineração Aqui Não, da região do Caparaó que está lutando contra a mineração da bauxita na região. Também manifesto a minha solidariedade aos moradores de Raul Soares que estão sofrendo com fortes enchentes e têm denunciado ações da empresa Brookfield no agravamento da situação. Diante desse cenário é preciso enfrentar esses problemas de frente e planejar ações que garantam a preservação e o acesso à água em todas as regiões de Minas. Os rios que fizeram parte da nossa vida quando crianças e adolescentes onde podíamos brincar, pescar e suas águas matavam a nossa sede hoje infelizmente estão perdendo a sua importância, senhor presidente. As gerações mais novas já têm o rio como inimigo, culpam suas águas pelos estragos que causam todo ano, desejam que no lugar do rio fosse uma avenida. Eu, como cresci ao lado de um rio, o rio Curralinho, rio da minha infância, da minha juventude, vi agora esse rio ir desaparecendo, dando lugar ao esgoto. Posso afirmar a todos vocês, um rio não é só fonte de vida, é também arquivo de histórias que precisa ser conservado. Por isso, acredito na necessidade de envolver todas as esferas da sociedade nessa discussão a fim de preservar nossas águas. Para além disso, senhor presidente, quero lembrar que no ano passado apresentei o projeto de lei 1614-2020, que proíbe o corte de água por inadimplência do consumidor que tivera a renda afetada durante a pandemia. o projeto foi incorporado a um pacote de medidas e aprovado pela Assembleia por voto de todos os nossos colegas. Lutar pela água é lutar pelo direito à vida. Salve as águas, salvemos as águas de Minas e, claro, salve as águas do Serro lá na minha região. Por isso, quero aqui, antes de finalizar, dar uma parte aos meus colegas deputados. Se não me engano, foi o deputado Carlos Pimenta que pediu uma parte. Foi o deputado Carlos Pimenta e também o deputado Eli Grigo. Então, a palavra está com o Carlos Pimenta. Deputado, está com a palavra. Muito bem. Eu quero primeiro agradecer ao deputado Marquinho pela sessão do A Parte e eu vou procurar ser bem resumido, bem objetivo para poder a gente compartilhar com outros colegas. Marquinho, a gente tem conversado muito através das redes sociais. Eu tenho visto o trabalho que o senhor está fazendo, a sua preocupação com a população, mas eu pedi uma parte, Marquinho, primeiro para poder dizer que aqui em Montes Claros nós estamos correndo o risco de não termos medicamentos de urgência para que as pessoas sejam entubadas nos CTIs. Semana passada já tivemos esse problema, recorremos a Belo Horizonte, a secretária Dulce já encaminhou um veículo, trouxe alguma parte dos medicamentos, mas já estão acabando. eu recebo neste momento um vídeo, um áudio melhor do superintendente da Santa Casa de Montes Claros, o nosso amigo Maurício, e ele me fala, Carlos, dentro de 48 horas nós não podemos manter os pacientes que estão no CTI e nós não vamos poder mais atender os pacientes com o vidro. Os medicamentos estão terminando aqui em Montes Claros. Imediatamente eu passei para a secretária Dulce essa preocupação, passei para o secretário de Estado, Fábio Bacheretti, mandei um áudio para ele, ele não tinha atendido, ele não podia atender o telefone naquele momento, e ele está sabendo que hoje, terça-feira, dentro de 24 horas, se não chegarem os medicamentos, nós vamos correr o risco de perder os pacientes que estão intubados no CTI da Santa Casa, no CTI do Hospital Arô do Torinho, no CTI do Hospital Universitário, do Hospital das Clínicas, no Dio Zongodinho, na UPA e no Hospital Alfeu de Quartos. Nós estamos falando aí de centenas de pacientes que estão nas enfermarias e também centenas de pacientes que estão nos CTIs intubados. Eu faço um apelo, Marquinho, eu faço um apelo ao meu caro amigo Antônio Carlos Arantes, eu sei que muitas vezes as dificuldades são grandes, eu sei que o governo federal está mobilizando a Anvisa, o Ministério para negociar com os laboratórios, mas essa negociação ela é urgente, não tem como esperar mais, isso não está nas mãos do superintendente Maurício da Santa Casa, nem da secretária de Montes Claros, secretária de Saúde, está nas mãos do secretário de Estado, senhor Fábio Bacheretti, e está nas mãos do governo federal através do Ministério da Saúde. Então fica aí esse nosso apelo, eu estou pedindo pelo amor de Deus para que essa mensagem chegue às autoridades, para que Montes Claros e o norte de Minas todos, nós possamos ser servidos desses medicamentos essenciais, são medicamentos que mantêm a vida, são medicamentos que nós temos em última instância para poder combater o convite. Muito obrigado Marquinho e fica aí esse nosso apelo em nome de Deus, pela nossa cidade e pela nossa região. deputado Marquinho, tem um pedido também do deputado Eli, pode ser? Tem de uma parte, sim, é o deputado, o colega, deputado Eli. Evi Grilo, com a palavra. Deputado Bartô, também pediu depois. Sr. Presidente, primeiro eu quero agradecer ao deputado Marquinhos Helos, é um prazer reter-los através do vídeo dessa casa, gostaria de cumprimentar a todos e a todas que nos assistem, mas o momento precisa de agilidade porque o nosso tempo é curto. Eu ouvi atentamente a fala do deputado Duarte Bechim sobre a questão, está me ouvindo, deputado? Oi, deputado. Estou sendo ouvido? Está sim, eu estou ouvindo. Então, na verdade, eu ouvi a fala do deputado Duarte Bechim a respeito do tratamento precoce. Olha, tudo o que você faz de forma precoce é importante. Quanto mais rápido e mais cedo você descobre a doença, e quanto mais rápido ou mais cedo você começa o tratamento, quem está aí que é médico, como o doutor Carlos acabou de falar, isso é importantíssimo no tratamento. Agora, precisa saber quais são os medicamentos usados nesse tratamento. Se vocês quiserem, a gente raramente vê alguém falar sobre que não é bom o tratamento com determinados medicamentos, determinados medicamentos, mas hoje eu estava lendo uma matéria de médicos do Hospital Público de São Paulo e do Hospital Albert Einstein falando sobre o problema e os efeitos colaterais de todos esses tratamentos que tanta gente prega. Olha, eu tive Covid, eu tive, meu filho teve, minha filha teve, eu tenho um punhado de sobrinhos, sobrinhas, irmãos que tiveram, eu perdi um irmão. Mas ninguém teve nada. O que acontece que a gente sabe? 80%, deputado Marquinhos, de quem é cometido com Covid, não tem nada. 80%. 20% vão parar no hospital. Desses 20%, uma porcentagem pequena também vai para ser entubado. Então, muitas vezes falar, tomou e não teve nada. Gente, nós precisamos ter responsabilidade. Eu ouvi o Duarte Vechi dizer aqui a respeito de tem leitos, tem hospitais, foram criados, mas nós não temos a mão de obra do profissional liberal, o médico capacitado. Todos os médicos são excelentes, estão aí prestando um grande serviço, mas muitos ainda não estão habituados a trabalhar como intensivistas. E aí, nós estamos perdendo vidas, mesmo com a ajuda, com a colaboração, com a tentativa de melhora, com o uso dos medicamentos protocolares, hoje ensinado pelos grandes cientistas, pela ciência médica, eu fico preocupado. Quem sabe nós perdemos algumas vidas porque não fizemos o tratamento correto. Então, Duarte falou certinho, construir os hospitais, as condições, é uma coisa, você manter é outra, você ter capacitado o profissional, nós temos que fazer esses profissionais se capacitarem o mais rápido possível. a questão da vacina, gente, só a vacina vai nos dar a segurança, a tranquilidade para voltar para as ruas, só ela. Então, os governos, o governo de Minas, o governo federal, tem que buscar essa vacina urgente onde ela estiver, para não poder mais tolerar esse tipo de espera. Essas esperas e essa espera maldita tem matado muita gente. Todos nós queremos que todo mundo trabalhe, ninguém quer ficar dentro de casa, nós queremos que o comerciante vá para a rua, mas nós precisamos ter segurança disso, só a vacina vai devolver o equilíbrio do combate à pandemia e à economia. E é isso que nós precisamos. Eu estou vendo aí notícias que o prefeito de Betim conseguiu comprar da Sputnik V uma quantidade enorme de vacinas e que dá para receber. Se isso acontecer, será uma vergonha para todos os demais municípios e para o Estado. Nós não entendemos isso, temos que buscar essas alternativas. O secretário da Saúde é novo, ele chegou agora com todo o gás, com toda a energia para buscar essa vacina para o povo mineiro. Só isso vai nos ajudar. Do contrário, vamos ficar com medo, com medo e ela batendo na nossa porta chegando cada vez mais perto da gente. E é isso, devolvo a palavra ao Marquinhos, te agradeço muito para poder estar usando esses momentos, senhor. Obrigado, deputado Ali, obrigado, deputado Carlos Pimenta. Eu quero só dizer a vocês que esse assunto, tudo que vocês falaram aqui, claro, isso tem causado preocupação a todos nós. A situação que nós estamos passando, ela chama atenção e considero que a atitude do nosso presidente, Agostinho Patruz, ao fechar a Assembleia, dar esse tempo necessário, eu acho que foi válida e ela ocorreu no momento certo e temos sim que retornar, temos que voltar ao trabalho, mas com consciência, trabalho com muito cuidado, e claro, com nós que já tivemos a COVID, eu também fui um que já tive a COVID, eu sei o que que a gente passa, eu sei o que deve estar passando milhares de pessoas, não só aqueles que estão com a COVID, mas também seus familiares, que preocupa a todos. Então, quero aqui dizer a vocês que ao falar das águas, como eu falei aqui, chamando atenção, porque ontem foi o dia das águas, é porque a nossa preocupação é que agora, se de fato confirmar o acordo feito com a Vale, do repasse daqueles recursos, 37 bilhões, eu espero que uma parte desse dinheiro também seja aplicada na recuperação e na conservação dos nossos rios, não só onde foram atingidos pela Vale, mas também em todo o estado de Minas, onde nós estamos perdendo as nossas águas, algumas, pelas mineradoras, pela poluição causada pelas mineradoras, mas também muitos, pelas próprias cidades, e que precisam ter um apoio, um apoio do governo, com um programa sério, onde vai aplicar esse recurso pelo interior, na conservação e na recuperação de nossos rios, principalmente tirando todo o esgotamento sanitário que é jogado na maioria dos nossos rios. Então, por isso, eu quero aqui reafirmar o nosso compromisso e a nossa defesa das nossas águas e, principalmente, dos rios que abastecem as nossas cidades e que hoje estão aí sendo atingidos cada dia pelo esgoto sanitário que é jogado em seu leito quando não é pela poluição de nossas mineradoras. Então, por isso, que eu quero reafirmar esse nosso compromisso. Agradeço a todos os companheiros. Infelizmente, parece que pelo tempo aqui não vai dar para dar uma parte. O seu tempo já passou, deputado. Se puder dar uma parte ao... não dá mais tempo. Agora é só o próximo orador, que pode ser prejudicado, que é o deputado Jean Freire. Se for para dar a parte, seria o próximo deputado. Eu agradeço, então, o seu presidente e desejo uma boa tarde e saúde para todos. Muito obrigado, deputado Marquinho Emos, com a palavra, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, está me escutando? Perfeitamente, senhor deputado, fique à vontade. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas deputados e deputadas, boa tarde ao povo mineiro, a todo servidor da Assembleia, principalmente aqueles que estão aí agora na Assembleia nesse momento, com os trabalhos. Quero também aproveitar e cumprimentar e me solidarizar com todas as famílias que perderam e que vêm perdendo os seus entes queridos. A cada dia, nós nos assustamos com os números, cada dia, recorde em cima de recorde. Record, geralmente, é uma coisa que a gente vem desde a infância da gente tendo a imagem de quando se bate um recorde, a gente pensava só em coisas boas, mas aqui esses recordes são ruins. Mas, senhor presidente, eu quero deixar o assunto da pandemia, do kit de intubação que a gente está presenciando ali, próximo, no dia a dia, a sua falta, do desgoverno e da falta de ação de várias entidades perante o descaso que o governo federal tem tratado a questão da pandemia. Eu quero deixar esse assunto para discutir amanhã ou nos próximos dias. Hoje, eu não poderia deixar e me preparei aqui para falar de um assunto que o deputado, meu companheiro, co-religionário e conterrâneo do Jequitonha, o Marquinhos tratou muito bem aqui. Talvez, Marquinhos, você que está aí também me escutando, talvez nós que crescemos aprendendo a lidar com a falta d'água, aprendendo a conviver com a seca, e a palavra, a frase é essa, é conviver com a seca, nós dificilmente vamos conseguir acabar com a seca, talvez para nós é muito caro esse assunto e talvez para nós tenha essa fundamental importância tratar esse assunto no dia de hoje. Quero aqui lhe parabenizar o deputado Marquinhos Negros por ter trago esse assunto aqui no plenário na Assembleia Legislativa. Água. Ontem, dia mundial das águas, 22 de março, dia mundial das águas. quando eu entrei na Assembleia Legislativa na eleição de 2014, assim que entrei nessa casa, eu fui a pessoa que fomentei e que pedia ao presidente na época para que a gente continuasse com a comissão das águas. E a comissão das águas continua um trabalho belíssimo, né, e chegamos a muitos pontos, mas que muitos, infelizmente, não foram efetuados até hoje. São importantes esses seminários, essas temáticas, mas, infelizmente, pouco se anda, pouco acontece. 22 de março, dia mundial das águas. Uma pergunta que nós devemos fazer acima de parabenizar e de festejar esse dia mundial das águas, eu acho que é perguntar, o que nós estamos fazendo das nossas águas? O que nós estamos fazendo dos nossos riachos, dos nossos córregos? O que nós estamos fazendo das cacimbas, as antigas cacimbas? O que nós estamos fazendo dos nossos rios? O que está se fazendo para captar a água da chuva? Que valor nós estamos dando às tecnologias sociais? A água, companheiros e companheiras, é um bem maior. A água, a gente cresce aprendendo a falar que a água é vida. É vida, é verdade. Mas, quando não bem tratados, a banhe natureza, os nossos rios, eles respondem. E não é por maldade. Quando as águas de um rio entram, adentram em uma cidade, como aconteceu há poucos dias em Francisco Badaró, na cidade próxima a Araçuaí, no vale do Gentionha, e deixaram várias pessoas desabrigadas e levaram bens de várias pessoas, eu estive lá, presenciei a situação. As águas, quando elas também sem culpa, elas acabam ocorrendo o que aconteceu em Mariana, em Brumadinho, não é culpa dos rios, não é culpa da água, é culpa do mau uso da água, é culpa do mau uso do meio, do meio ambiente, da nossa casa comum em que vivemos. Então, não adianta culparmos a água, o rio, não adianta. Quantas e quantas vezes chove no jequitinhonha e às vezes eu vejo as pessoas, os trabalhadores rurais, por mais que aquela água derrube algo, outro dia eu fui numa fazenda de um trabalhador, um sítio de um trabalhador em Virgem da Lábia, dizia que levou uma pequena represa dele, mas ele falava, doutor, não tem nada o que reclamar, está chovendo. Então, acho que o grande questionamento que nós devemos deixar é o que que estamos fazendo dos nossos rios. Em 2010, a ONU reconheceu a água como uma questão de direito humano, o acesso à água como uma questão de direito humano. E ainda hoje, como está? Olha, em se tratando de um direito humano, a gente espera que as pessoas recebam por ação do Estado, por ação do governo, por ação do poder público. Isso que a gente espera. E não como ao longo do tempo vem tentando e cada vez mais tentando privatizar. Hoje, a gente conversa em privatização de Copasa, mas, olha, não se iludem se um dia nós presenciarmos privatizar os nossos rios. Não se iludem se um dia nós vemos uma cerca de um lado, outra cerca de outro lado, dizendo aqui nesse rio você não pode entrar. Nós caminhamos para isso, privatizar os nossos rios. 40 milhões de pessoas não têm acesso a água potável. 40 milhões de pessoas. Esse número é pior proporcionalmente no norte e no nordeste brasileiro. 100 milhões de pessoas não têm coleta de esgoto, não têm tratamento de esgoto. E isso vai respaldo, vai acabar sendo criador de um outro número triste, que é 24 bilhões por dia de litros de esgoto jogado nos nossos rios. Olhem para vocês. Esgoto e mais esgoto e mais esgoto jogado nos nossos rios. Tem rios e corvos que a gente olha e dá uma pena. É triste, é triste. É praticamente o que se chama é um esgoto a céu aberto. É um esgoto a céu aberto. E por que isso acontece ainda nos dias de hoje? E por que nos dias de hoje nós ainda temos que achar que a solução, alguns tentam nos convencer que a solução é privatizar. Criaram um marco regulatório do saneamento que nada mais é que favorecer as regiões mais ricas. As regiões mais ricas vão ter empresas que vão cuidar do saneamento e das águas. E as regiões mais pobres? Olha, não vamos nos esquecer. Às vezes, as pessoas sofrem, governos fazem as pessoas sofrerem e as pessoas se esquecem. Não podemos nos esquecer. Aquele ditado que o povo tem memória curta, não vamos ter memória curta. Vocês se lembram e talvez alguns deputados aqui eram vereadores, quando chegou a Copa Norte do nosso Estado, quando foi criada a Copa Norte, nada mais a Copasa para vender ações, para vender a parte rica, criou a Copa Norte. Eu costumo dizer que é uma empresa pobre para cuidar dos pobres. não vou aqui bater na Copa Norte, não vou aqui xingar a Copa Norte, não vou. Olha, os profissionais da Copa Norte merecem respeito e merecem muito respeito. Ganham pouco, muito pouco, não que o da Copasa ganhe mais, nós também temos que valorizar o trabalhador da Copasa, mas eles ganham muito pouco. Eu já presenciei profissional da Copa Norte metendo mão no bolso para retirar dinheiro, para comprar cola, para comprar material, para poder fazer com que a água chegue ao cidadão. E, às vezes, nós vemos pessoas criticarem a Copa Norte. Não é culpa da Copa Norte, ela não tem culpa, é culpa da falta de investimento na Copa Norte. É isso que nós temos que brigar, nós temos que bater é nisso, é a falta de investimento da Copa Norte. na Copa Norte. Se o governo, se a Copasa, deixasse de distribuir bilhões e bilhões de lucros aos acionistas, daria para resolver tantas questões de acesso à água, principalmente as regiões onde mais precisam. Então, cuidado, cuidado quando chegam alguns dizendo que agora está resolvido, que com um marco regulatório vai estar tudo resolvido. Isso é balela, nós já ouvimos isso há tempos passados, quando querem voltar algo para prejudicar o nosso povo, eles já têm a arte manha, diz que vai estar tudo resolvido, que a vida do povo vai mudar, que vai criar emprego, olha quantas votações nós temos acompanhado nos últimos tempos, e era para a gente viver no país das maravilhas, era para viver no país das maravilhas, porque diziam que se votasse tal projeto de lei, a vida do povo ia melhorar, ia criar emprego, ia trabalhar e vai, assim é também a maneira que eles tratam a questão da água. é verdade quando a gente vê as instituições, os movimentos sociais levantar a mão e gritar água e energia não são mercadoria e não podem ser, isso é acesso à vida, quantas pessoas ainda nos dias de hoje andam quilômetros por dia na nossa região, Marquinhos, no Nordeste de Minas, no Norte Mineiro, para ter acesso à água e detalhe, não votados para ter acesso à água. Então, é fundamental nós termos a coragem de debater isso. A gente pede às pessoas para lavar as mãos a questão de higienização, a importância, é verdade, e temos que continuar falando, é verdade, mas às vezes nos dói, porque as pessoas não têm água nem para beber, nem para beber. E por mais dificuldade que têm, o pouquinho de água que têm, eles distribuem. O povo simples sabe tanto, tanto, tanto a importância da água que quando você chega em uma casa de um morador, de uma moradora simples, lá do Jequitinhonha, lá do Mucuri, lá do Norte Mineiro, por mais dificuldade que eles têm, eles pegam o pote, a moringa e perguntam, aceita um copo d'água? Quer lavar as mãos? São as primeiras perguntas que se fazem quando nós chegamos às casas. Então, senhor presidente, eu queria chamar a atenção de cada deputado, de cada deputada para essa questão da água. eu quero compartilhar com vocês, eu estou fazendo na minha casa e fotografando no dia a dia uma caixa de captação de água da chuva, porque é uma questão que eu luto tanto que eu falo que eu tenho que dar o exemplo, tem que ter uma caixa de captação de água da chuva. Eu moro no Jequitinhonha, do Vale do Jequitinhonha. A cidade onde eu moro é verdade e minha casa fica talvez a uns 300 metros do rio Jequitinhonha. Ah, deputado, mas você está fazendo uma caixa de captação de água da chuva. Diz lá que o rio é tão bem. Nós temos que dar exemplo. Nós temos que dar exemplo. E quando a gente vê a chuva vindo, que parece uma bênção divina e a gente vê aquela água se escorrendo, nós temos que fazer de tudo para captar aquela água. Isso é dar exemplo. E eu quero parabenizar a articulação do semiárido, parabenizar o CAVE, uma instituição seríssima em Turmalina, parabenizar os sindicatos trabalhadores rurais, a Caritas, por acreditar nas tecnologias sociais, por acreditar nas barraginhas, por acreditar na toda tecnologia para captar a água da chuva. Toda tecnologia para a questão do uso e o reuso da água é outra questão que nós temos que discutir. Às vezes, as pessoas crescem, a gente já cresce nessa metodologia achando que a água você usou e joga fora, que não tem reuso, que tem muito e muito reuso. então que nós possamos celebrar esse dia. Deputado, o teu tempo venceu, viu? Acabou o tempo, seu presidente? Acabou. Se puder concluir, por favor. Porque aqui a gente não está ouvindo o sininho. Que a gente possa celebrar esse Dia Mundial das Águas que foi ontem, mas que nós possamos também no nosso dia a dia dar exemplos e no nosso dia a dia continuar com essa pauta aqui na Assembleia e no governo. Água é vida, é verdade. Muito obrigado, seu presidente. Muito obrigado, deputado Dr. Jean Freire. Com a palavra, deputado Bertão. Obrigado, presidente. Me escuta bem, presidente? Perfeitamente. Fique à vontade. Muito obrigado. falando diretamente aqui de Juiz de Fora, Zona da Mata Mineira. Seu presidente, eu hoje me inscrevi para falar um pouco sobre a CEMIG, mas não poderia deixar também de me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos, seus amigos. Aqui em Juiz de Fora, nós chegamos a praticamente mil óbitos 20 nas últimas 24 horas e queria me solidarizar também com a prefeita de Juiz de Fora, a professora Margarida Salomão, porque ontem aqui teve um protesto de algumas pessoas em frente à casa dela pedindo o tratamento precoce e a reabertura do comércio, o fim do lockdown. lockdown esse que está sendo, que foi colocado, foi decretado pelo governador Romeu Zema. Então, eles dirigem, inclusive, uma manifestação contra a pessoa errada. Isso, na verdade, está me parecendo um movimento partidário, como disse muito bem o deputado Duarte Bechir. Nós não podemos partidarizar essa discussão. Então, eu presto toda a solidariedade à prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vou dar novamente uma boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo ao vivo pela TV Assembleia, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. No meio dessa situação de pandemia, essa crise geral na gestão de saúde pública e mortes de muitos mineiros, de brasileiros, nós não podemos deixar passar a boiada aqui em Minas Gerais e nem deixar de ficarmos atentos a todas as ações que o governo vem realizando. Então, nesse sentido, senhor presidente, é importante um olhar atento fiscalizador do parlamento a todas as áreas da gestão pública. Por isso que eu quero discutir aqui um importante tema para todos nós, que é o impacto e as consequências da desastrosa política privatista em nosso Estado. Eu estou falando hoje especificamente da CEMIG e dos ataques que essa empresa vem sofrendo ao longo desses quase dois anos e meio de governo zeno. Eu quero falar da precarização das condições de trabalho, da desastrosa e injusta política de remuneração e do atual processo de avaliação de desempenho. Esse processo que beneficia os amigos dos gerentes em detrimento de construir com uma política justa e condições igualitárias do plano de cargos e salários. Em pouco mais de dois anos de mandato, todas as diretrizes adotadas pelo governador Romeu Zema na CEMIG, através dos gestores da empresa, conduziram, seu presidente, a desestruturação dos processos de trabalho, a tentativa de levar adiante um projeto de privatização, a gestão atual vem implementando medidas que comprometem a prestação de serviços e vão na contramão do interesse público. Em geral, as privatizações de serviços públicos que ocorreram no Brasil foram acompanhadas de grandes reestruturações, visando redução do custo de trabalho para a maximização de lucros que são entregues aos acionistas. Diga-se de passagem, seu presidente, a nata desses acionistas nem são brasileiros. É o nosso dinheiro indo embora para as mãos de grandes investidores internacionais que não têm qualquer compromisso com o povo mineiro e nem com o desenvolvimento do nosso Estado, assim como aconteceu recentemente com a Copasa. A privatização aumenta a precarização do trabalho, deteriora as relações trabalhistas e, como consequência, piora na qualidade de serviços prestados à população, acompanhada de alta dos preços dos serviços oferecidos. Esse é o horizonte que está desenhado para a SEMIG. Eu me lembro muito bem aqui, senhor presidente, de uma audiência pública que ocorreu com deputados de Goiás, estaduais de Goiás, de espectro político, de direita, e que foram para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais denunciar, denunciar o caos que foi a privatização da Companhia de Energia de Goiás. Olha, veja que interessante que é isso, deputados do espectro político de direita que foram aí na Assembleia nesta audiência pública. As ações que estão sendo implementadas, eles preparam e antecipam o processo de privatização realizada de forma legítima e disfarçada, colocando em risco a credibilidade da SEMIG. Então, além disso, tentam criar um clima de descontentamento da população brasileira. Essa ação de desmonte da SEMIG vem desde o ano de 2019, quando o governador Meusema assumiu o governo, dando início a uma série de reestruturações na empresa, tendo por objetivo a redução de custos, ataque aos direitos trabalhadores e responsabilização do custo pessoal. Então, seu presidente, eu faço aqui uma retomada desse período, fiz as minhas anotações aqui, para que todos possam compreender a lógica da qual opera o governo estadual. Ele desinveste, desmonta, precariza, destrói, desmoraliza, faz parecer sucata para vender barato aos seus amigos e parceiros. Então, só para relembrar, seu presidente, em fevereiro e março de 2019, a gestão da empresa fechou cerca de 50 localidades de atendimento ao público em todo o estado. Essas localidades eram bases operacionais localizadas em vários municípios, em todas as regiões e estados, lotadas por eletricistas que fazem atendimentos comerciais, ligação, delegação, corte, dentre outros serviços. Fazem atendimentos de urgência e emergência, sobretudo, e restabelecimento da energia elétrica em caso de indisponibilidade. Os eletricistas foram transferidos para cidades polos nas regiões do estado, aumentando o tempo de deslocamento de atendimento ao consumidor de energia elétrica, consequentemente, aumentando o risco de acidente de trabalho, desgaste físico, psicológico, além da mudança de domicílio, trazendo transtorno à vida pessoal desses trabalhadores e das suas famílias. Ainda também, no primeiro semestre de 2019, senhor presidente, ele fechou a base operacional de Jabuticatuba. Depois, em setembro, a gestão da SEMIG fechou a base operacional localizada no bairro São Gabriel, em Belo Horizonte. Os eletricistas, técnicos e demais trabalhadores dessa base operacional atingiam cerca de um milhão de consumidores em todo o vetor norte da região metropolitana. Foram todos transferidos para a base operacional conhecida como anel rodoviário, localizado na região da cidade industrial. O segundo semestre de 2019, também foi desativado a usina termoelétrica de Garapé. A gestão da SEMIG argumentou que essa usina não gerava lucro, por esse motivo a necessidade desativá-la. Seria tranquilamente contornado com uma política de compensação ter de tarifária, mas o governo preferiu não optar por essa alternativa. Ainda, no segundo semestre de 2019, uma nova reestruturação reduziu em mais de 20% dos carros em segundo e terceiro escalão da gestão da empresa. gerentes e superintendentes foram destituídos dos seus carros e convidados a se desligarem da empresa através de um programa de desligamento voluntário. Mais de 20% dos carros gestores foram extintos sem que a alta direção da empresa apresentasse qualquer impacto ocorreria diante dessa nova mudança. Em uma outra frente de atuação na negociação do acordo coletivo de trabalho, ainda no segundo semestre de 2019, a gestão da empresa também apresentou uma pauta de retirada de direitos, atacando direitos da categoria e da organização sindical. Ora, qual a lógica implementada na política de remuneração? Privilégio para a diretoria da ACMIG e ataque ao custo de pessoal. No ano de 2019, em audiência na Assembleia Legislativa, eu me lembro o presidente da ACMIG argumentava que o custo de pessoal na estatal era um problema, ameaçando retirar direitos principalmente dos trabalhadores aposentados, referente ao plano de saúde e previdência complementar. O Sindicato dos Trabalhadores denunciou as desigualdades salariais da presidência da empresa que recebia cerca de R$ 85 mil mês e tem mais diretores do alto escalão cerca de R$ 64 mil enquanto o eletricista concursado na ACMIG recebia o salário inicial da carreira em torno de R$ 1.900. Isso, senhor presidente, é um tapa na cara daquelas pessoas que diariamente trabalham para prestar serviço de qualidade a todos os mineiros. É um verdadeiro absurdo. No ano de 2020 houve a troca do presidente da empresa que não trouxe melhor nas condições de trabalho ao contrário foi um ano de ataques e ataliações aos trabalhadores da ACMIG utilizando a pandemia para passar a boiada e aprofundar o projeto de tentativa de privatização. Essa nova direção assume a partir de então a tarefa de implementação de maneira mais radical da privatização da ACMIG após uma tentativa frustrada em 2019. O que vimos foi novamente a aplicação da mesma cartilha. A prioridade é maximizar os lucros da empresa que são entregues aos acionistas em detrimento das condições de trabalho e da proteção dos trabalhadores contra o contágio da COVID-19. A gestão da empresa diante da pandemia causada pela COVID-19 ela buscou os recursos do governo federal que propõe subsidiar as empresas do setor elétrico ao combater a pandemia. somente da conta COVID-19 a gestão da empresa embolsou mais de um bilhão de reais. Fez caixa em plena pandemia. Os planos de privatização deram passos largos neste momento de crise sanitária com a diminuição do quadro de trabalhadores próprios. Novamente a mesma lógica seu presidente garantir a maximização dos lucros. Agora a diferença é que nos lucros foram contabilizados os recursos destinados ao combate da pandemia. Em 2020 também a gestão da CEMIG apresentou alterações na avaliação de desempenho de seus funcionários agora com caráter punitivo com ameaça de demissão e retaliação para os trabalhadores que têm ação judicial contra a gestão da empresa. Um dos absurdos dessa nova mudança é que somente um de cada cinco funcionários ou seja somente 20% dos trabalhadores de cada gerência poderiam ser avaliados com notas acima de três e meio. Muitas denúncias chegaram ao nosso gabinete e elas apontam que em vários setores somente os amigos do gerente foram contemplados positivamente no processo de avaliação de desempenho. Então seu presidente é necessário que a gestão da CEMIG apresente um processo de avaliação de desempenho claro, justo, transparente e todos aqueles que cumprirem suas metas possam usufruir dos seus direitos e não somente dos amigos do gerente. E agora em 2021 para poder começar a concluir isso, presidente, nós entendemos que continuará o mesmo plano, a mesma cartilha que está sendo aplicada desde o início da gestão do governador Romeu Zema. A tônica da gestão da empresa já deu mostros dessa disposição. Nós fomos surpreendidos com o afastamento de gerentes e superintendentes concursados na CEMIG e nomeação de pessoas que não compõem o quadro próprio da empresa. No início desse ano de 2021, a CEMIG afastou 15 gestores de empresas entre gerentes e superintendentes dotados nas áreas de material e suprimento, comunicação, TI, jurídico, áreas estratégicas que podem ser usadas a favor da privatização da empresa. Os ataques são muitos, viu, senhor presidente? Mas a resistência também. Senhor governador, nós vamos resistir essas investidas que vossa excelência faz em relação à CEMIG e todas as estatais mineiras. Essas investidas terão resposta à altura dos ataques, terão resposta dos trabalhadores da população mineira. Vamos poder permitir calado a dilapidação do patrimônio público. Se a intenção do governador é desinvestir, desmontar, destruir, desmoralizar e fazer parecer sucata para vender mais barato para os seus amigos, eu digo ao senhor, seus planos serão frustrados. Aqui nessa casa e em outros espaços atuaremos para derrotar as suas intenções. Aqui no parlamento, senhor presidente, continuaremos resistindo e denunciando os nefastos planos de desmonte da CEMIG. Denunciaremos o local de trabalho e em toda a sociedade. Trabalhadores continuarão resistindo e defender nosso patrimônio. Não passarão. Vamos juntos lutar contra os ataques, lutando em defesa das estatais mineiras, lutando por vacina para todos, por testagem massa, defendendo a vida de todos os mineiros e mineiras. Obrigado, senhor presidente, forte abraço e força na luta. Muito obrigado, deputado Betão. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira, explorado de oito minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde. Fique à vontade. O presidente está ligando o fone aqui, que eu acho que melhora o áudio. Pessoal, eu também queria aqui, na mesma linha que eu pude ouvir de alguns colegas parlamentares, discutir também o problema nosso da pandemia, que é o assunto que mais nos aflige, que aflige a todos e a todas. Olha só, a situação tem ficado cada vez mais grave, hein? Vocês viram que os números de mortos pela Covid em Minas do mês de março, e estamos no dia 23 de março de 2021, o mês não acabou, eles estão em 3.558. Para ter uma ideia, o mês de fevereiro todo, completo, foi 3.505, um número menor do que março, que ainda não encerrou. Então, veja que, no momento que nós estamos aí lutando para que se tenham mais leitos, no momento que estamos lutando para que se haja os insumos necessários, o tratamento das pessoas em situação mais grave, no momento que precisamos de profissionais e os que estão trabalhando já estão super pressionados, cansados, e a gente está nesse sentido, nesse cenário. E o que ocorre? Ocorre que o governo do Estado, ele não age de maneira eficiente. Primeiro, vamos lembrar que age de forma retardada no sentido do atraso das ações necessárias. Nós estamos acompanhando esse processo todo. Vamos lembrar a quantidade de coisa que nós falamos aqui no começo da pandemia, um ano atrás, o tanto de requerimento, de projeto que aprovamos, recomendação, sugestão, mas foi muita coisa. E algumas o governo passa a adotar nesse momento, como diz assim, na hora que o ladrão rompou a casa. Aí pensa como se faz a segurança. Bem, então, o que me chamou muito a atenção também nessa semana foi o alerta que o Ministério da Saúde faz à Procuradoria-Geral da República na iminente falta de oxigênio em Minas. Então, olha só, nós já falamos da falta do leito, falamos da falta de profissionais, estamos falando da falta de insumo para poder entubar o paciente, por exemplo, fazer a respiração do paciente, e agora poderemos ter também a falta do oxigênio. Nesse contexto, o que ocorre em Minas Gerais? Nesse contexto, o governador Romeu Zema deu uma entrevista para a Leda Nagli na última semana e defendeu o tratamento precoce, tratamento precoce é aquele que o Bolsonaro tem falado muito, ivermectina, cloroquina, azitromicina e por aí vai, e dizendo que o tratamento precoce foi responsável pelos números da pandemia em Minas Gerais. Então, gente, o assunto no Brasil todo hoje é o tal do kit COVID, que é ineficaz, que pode levar, inclusive, a problemas graves, com hepatite, com a morte. Tem uma matéria no Jornal Tempo, a matéria traz o seguinte, o uso do chamado kit COVID, que reúne medicamentos sem eficácia contra a doença, mas que continua sendo prescrito por alguns médicos e propagandeado pelo presidente Jair Bolsonaro, levou cinco pacientes à fila do transplante de fígado em São Paulo e está sendo apontado como causa de ao menos três mortes por hepatite, segundo os médicos ouvidos pela reportagem. A Anvisa, eu já disse isso aqui, não confirmou eficácia desses medicamentos, eficácia do chamado tratamento precoce, enquanto o governo gasta uma fortuna com cloroquina e vemectina recomendando esses medicamentos como se fossem médicos, a gente não está discutindo o essencial, que é a vacina. Quer dizer, aqui estamos, tem um conjunto de colegas aqui que eu pude ouvir que compreendem bem, assim como eu, que a vacina já tem que ter vacina para reabrir a vacina, para voltar à normalidade da vacina, para a economia funcionar e vacina, para o comércio funcionar e vacina, para proteger o trabalhador e vacina. para enfrentar a miséria vai ser a vacina. Então, eu queria pedir os colegas, especialmente os que são mais próximos do governador, que dialogasse com ele, falar, olha, nem o Jair Bolsonaro não tem mais venência para discutir a tal do tratamento precoce, se o governador me trazendo essa numa entrevista. Eu acho que, inclusive, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela precisa pedir ao governador para esse esclarecimento sobre qual foi a fundamentação, quais foram os recursos que o Estado, então, investiu na aquisição desse medicamento. porque eu estou entendendo que se o governo aqui, é exemplo do governo federal, adotou um procedimento à postura que não tem fundamentação científica, então, e a fundo nessa apuração. A outra questão que eu queria trazer aqui é a preocupação, viu, gente, com a situação das famílias mais pobres no nosso país. O governo do Estado precisa de forma urgente de apoio e auxílio também às famílias mais pobres. Olha aqui para vocês terem uma ideia, 61 mil famílias vivem com menos de 89 reais per capita em Minas Gerais. A matéria traz também que 68% das pessoas nas favelas já começam a viver numa situação que não possuem alimentação, insegurança alimentar, estão passando fome, estão passando fome. Então, vejo que é urgente que o governo do Estado pense um programa, não pode ser um programinha tímido, 50 conto, que a gente sabe que o aumento do arroz, da carne, do óleo, não resolve, o aumento do gás não resolve. Então, vejo vocês, o governador do PT, o povo gosta de falar do PT aqui, o governador do PT, Camilo Santana, ele vai distribuir, e anunciou ontem, que vai distribuir 250 mil botijões de gás à família de baixa renda. Ele também já deu auxílio de mil reais a desempregados do setor de bares e restaurantes e isenções aos pequenos comerciantes do Estado de Ceará. Eu acho que o Zema poderia seguir os bons exemplos. Ao invés de seguir o mau exemplo, tratamento precoce, vemectina, cloroquina, segue o bom exemplo que é criar um auxílio que possa cuidar e ajudar a proteger as pessoas. a outra coisa que me chamou atenção é a viagem do secretário de governo, uma viagem de férias no meio da pandemia, sendo ele um membro do comitê. Se o comitê é responsável para discutir as ações e estamos vivendo o pior momento da pandemia, eu acho que não seria oportuno a decisão, ainda que direito, de todo trabalhador, mas não sei se é o momento mais oportuno do secretário abandonar o Estado no momento grave que nós estamos vivendo. E, por fim, eu quero chamar a atenção para uma outra situação que já está se anunciando. Há possibilidade de lockdown na segurança pública. Eu tenho visto movimentação dos servidores, especialmente da Polícia Civil e de outras instituições da segurança no Estado, que, contrários à PEC 186, também já manifestando reações à PEC 32 aqui do governo do Estado de Minas Gerais, pela ausência também de uma política de vacinação para quem continua atuando, já anuncio aí possibilidade de paralisações. Espero que o Estado se antecipe, espere a vaca e o brejo para chamar esses setores para poder dialogar sobre as pautas que eles estão apresentando. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Não há esgotado o prazo, destinado à primeira parte. A presidência passa à segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Votação de requerimento número 1540, 2019, do deputado professor Wendel Mesquita. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silveiras. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Você agora vê a votação do requerimento número 540, do deputado professor Wendel Mesquita, que requer, seja encaminhada ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de informações sobre os motivos pelos quais não foram exigidos os documentos que menciona como complemento à instrução do processo de licenciamento do Conselho Estadual de Política Ambiental. votaram sim, 19 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco e nem voto contrário. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Em votação, requerimento número 820, 2019, da deputada Beatriz Serqueira. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento e a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silveges. Em votação, requerimento. Acompanhamos agora a votação do requerimento 820, barra 19, da deputada Beatriz Serqueira, que requer seja encaminhada ao secretário de Estado de Fazenda um pedido de informações sobre o montante de recursos dos últimos 10 anos, detalhados mês a mês, provenientes de impostos arrecadados pelo Estado com a refinaria Gabriel Passos, a Regap, que está localizada no município de Betim. Lembrando que toda a votação está sendo feita de forma remota, tendo em vista as restrições da pandemia da Covid-19 aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Votaram sim 21 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco e nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 1.057 de 2019 da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civeges. Em votação. Os deputados votam agora um requerimento da Comissão de Segurança Pública que pede seja encaminhado ao diretor do DETRAN, o Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais um pedido de informações sobre a suposta vantagem concedida às concessionárias de veículos nos procedimentos de emplacamento, tendo em vista que, segundo denúncias apresentadas à comissão, as empresas estariam realizando o emplacamento de veículos diretamente em nome das pessoas físicas, cobrando pelos lacres em que pese serem gratuitamente fornecidos pelo Estado. votaram sim 27 senhores e senhores deputados. Não houve voto branco e nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 1455-2019 da Comissão de Saúde. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silegios. Em votação substitutivo número 1. Assistimos agora à votação do requerimento da Comissão de Saúde que pede seja encaminhada ao secretário de Estado da Saúde um pedido de informações sobre os valores atualizados da dívida com a Associação Hospitalar Santa Rosália em Tioflotone assim também como os convênios firmados com aquela instituição. votaram sim 29 senhoras e senhores deputados não houve voto branco e nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação do requerimento número 1856 2019 da Comissão de Defesa do Consumidor A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silegios em votação substitutivo número 1 Vemos agora a votação do quinto requerimento da pauta desta tarde aqui na Assembleia Legislativa da Comissão de Defesa do Consumidor que pede seja encaminhado ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável um pedido de informações sobre os valores do Índice de Qualidade das Águas o IKEA ou do parâmetro disponível de Portabilidade ou Qualidade nos anos de 2018 e 2019 nos municípios de Timóteo Coronel Fabriciano e de Ipatinga todos eles no Vale do Aço Votaram sim 28 senhoras e senhores deputados não houve voto branco e nem voto contrário portanto está aprovado o substitutivo número 1 votação de requerimento número 2290 2019 da Comissão de Defesa do Consumidor a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silégeus em votação estamos agora na votação do requerimento 2290 barra 19 neste requerimento a Comissão de Defesa do Consumidor pede que seja enviado a presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais e ao diretor geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado um pedido de informações em mapa do fornecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Timóteo com indicação de bairros e de regiões além da extensão da cobertura votaram sim 29 senhoras e senhores deputados não houve voto branco nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 2614 2019 da Comissão de Transporte a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civez em votação requerimento este requerimento da Comissão de Transporte que está sendo votado neste momento pede que seja encaminhado ao diretor geral do departamento de edificações e estradas de rodagens do estado um pedido de informações sobre o custo de manutenção da MG 202 e o valor previsto para a manutenção dessa rodovia no ano de 2019 referente ao trecho rodoviário que liga o município de Ubaí ao município de Ponto Chique votaram sim 29 senhores e senhores deputados não houve voto branco e nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento votação do requerimento número 2839 2019 da Comissão de Meio Ambiente a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silvestre em votação requerimento de forma remota os deputados votam agora o requerimento 2839 barra 2019 da Comissão de Meio Ambiente para que seja encaminhado ao comandante geral da Polícia Militar de Minas Gerais um pedido de Informações sobre as necessidades atuais de melhorias de infraestrutura e de equipamentos da Polícia Militar de Meio Ambiente para atendimento mais eficaz as ocorrências de incêndios florestais em Minas votaram sim 28 senhores e senhores deputados não houve voto contrário nem voto em branco portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 3139 2019 da Comissão de Segurança Pública a Mesa Assembleia opina pela aprovação do requerimento com as emendas números 1 e 2 que apresenta a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo por meio da plataforma Civeges em votação requerimento salve emendas este requerimento da Comissão de Segurança Pública é o nono requerimento apreciado nesta tarde aqui no plenário que pede seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e de Segurança Pública e também ao comandante geral da Polícia Militar de Minas um pedido de informações sobre a instalação de patrulha doméstica para o 14º Batalhão de Polícia Militar em Ipatinga com o objetivo de atender as ocorrências de violência doméstica naquela região do Estado conhecida como Vale do Aço Votaram sim 30 senhores e senhores deputados não houve voto em branco e nem voto contrário portanto está aprovado o requerimento salvo emendas em votação as emendas número 1 e 2 comparecer pela aprovação em votação do Aço Obrigado. Votaram sim. Trinta senhoras e senhores deputados, não houve voto branco nem voto contrário. Portanto, está aprovado as emendas número um e número dois. Votação de requerimento número 4.345, de 2019, da deputada Delegada Cheiva. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai se meter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silvestre. Em votação, requerimento. Este é o décimo requerimento, hoje aqui no plenário, que está sendo votado pelos deputados. É um requerimento da deputada Delegada Cheila. Que pede seja encaminhado à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre a previsão de pagamento da premiação dos beneficiários do Poupança Jovem. Uma vez que o benefício não está sendo repassado aos alunos inscritos desde 2014. Estando o governo, até o primeiro semestre de 2019, em débito, com mais de 40 mil estudantes das nove cidades que fazem parte do programa no Estado. Votaram, sim, 31 senhores e senhores deputados. Não houve voto branco e nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Requerimento número 6.376, 2020, da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Votação de requerimento número 5.657, 2020, do deputado Betão. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silvestre. Em votação, substitutivo número 1. Neste momento, os deputados votam o requerimento do deputado Betão, que pede seja encaminhado à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social um pedido de informações sobre a existência de plano de fechamento do Cine Uberlândia, a transferência dos atendimentos para a Unidade de Atendimento Integrada, UAI, e sobre quais e quantos atendimentos e encaminhamentos são realizados diretamente na agência do Cine. Votaram sim. 31, senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco e nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Aprovado o substitutivo número 1. Votação do requerimento número 6.376, 2020, da Comissão de Direitos Humanos. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma CIVEDS. Em votação, requerimento. Vemos agora a votação do requerimento da Comissão de Direitos Humanos, que pede encaminhamento ao secretário de Estado de Governo, pedindo informações sobre os documentos enviados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, relativos à privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa. Votaram sim, 29 senhores e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 6.560, 2020, do deputado Carlos Henrique. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma CIVEDS. Em votação, substitutivo número 1. Neste momento, chegamos ao 13º requerimento apreciado que, no plenário da Assembleia, nesta tarde de terça-feira, é um requerimento do deputado Carlos Henrique, que pede seja encaminhado ao subsecretário de Esportes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre a decisão do Governo do Estado de determinar a desocupação pelas federações de esportes das salas que ocupam no estádio jornalista Felipe Drummond, também conhecido como Mineirinho, até o fim de junho de 2021. Especificamente sobre os motivos dessa decisão, sobre o novo local onde as federações serão alocadas. Votaram sim. 31 senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco e nem voto contrário. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Votação de requerimento número 6.609, de 2020, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma CIVES. Em votação, requerimento. Este requerimento da Comissão de Segurança Pública é o penúltimo requerimento na pauta de hoje do plenário. Ele pede seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública um pedido de informações acerca da decisão de suspensão do acesso às informações do sistema de monitoramento eletrônico para as Polícias Militar e Civil em descumprimento à Lei nº 13.968, de 2001. Bem como sobre o fim da equipe de inteligência que fiscalizava o acompanhamento da pessoa monitorada. Votaram sim. 30 senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco e nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento nº 6.807, de 2020, da Comissão de Participação Popular. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma CIVES. Em votação, requerimento. Chegamos então ao 15º e último requerimento na pauta desta tarde aqui do plenário da Assembleia. É um requerimento da Comissão de Participação Popular, que pede seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, um pedido de informações sobre a função a ser assumida pelo Terminal Rodoviário Israel Pinheiro, esclarecendo-se se será a de um terminal rodoviário intermunicipal ou a de um terminal rodoviário metropolitano. Vamos acompanhar a votação dos deputados. Votaram sim, 30 senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 24, às 14 horas, com a hora do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. São 3 horas e 51 minutos. O deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, encerra, neste momento, a reunião ordinária de plenário desta terça-feira, 23 de março, aqui na Assembleia. Lembrando que, por causa das restrições causadas pela Covid-19, todas as votações estão sendo feitas de forma remota. Nesta reunião foram aprovados 15 requerimentos que estavam na pauta e também foi discutido por alguns deputados, de forma remota, principalmente os deputados da bancada do Norte e do Vale do Jequitinhonha, a questão do Dia Mundial da Água, comemorado ontem, dia 22, segunda-feira. Todos eles também falaram sobre a dificuldade que...